Abertura 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 Tudo isso vai passar A gente vai poder se encontrar Abraçar quem a gente ama Poder sair pra qualquer lugar Vamos fazer um Natal diferente Com nossa família vamos festejar Unidos à distância somos muito mais Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Unidos à distância somos muito mais Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Papai Noel vai ser cada amigo Menino Jesus está dentro de nós Vamos viver em comunhão com Cristo Nosso Natal será de amor e paz Unidos à distância somos muito mais Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Unidos à distância somos muito mais Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Unidos à distância somos muito mais Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Unidos à distância somos muito mais Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Unidos à distância somos muito mais Vida, saúde e paz Natal à distância vai ser muito mais Vida, saúde e paz Vida, saúde e paz